Com um beijo no rosto a traição Prender aquele que só fez bem a nação Sentenciaram o inocente a morrer Tudo isso por amar você Ele pregava paz, ele pregava amor Estou falando de Jesus, o Salvador Inocente, puro, nunca pecou Ele morreu mesmo, foi por amor Somaram tanto dele, bateram tanto nele Nos viram em seu rosto, gravaram pregos em tuas mãos Isso pra nos redimir e garantir a nossa salvação Pegar o nosso mestre e crucificar em uma cruz Ai, ai meu Deus, como sofreu meu Jesus Morreu por mim e por você Só pra nos dar o direito de viver Ele pregava paz, ele pregava amor Estou falando de Jesus, o Salvador Inocente, puro, nunca pecou Ele morreu mesmo, foi por amor Somaram tanto dele, bateram tanto nele Nos viram em seu rosto, gravaram pregos em tuas mãos Isso pra nos redimir e garantir a nossa salvação Pegar o nosso mestre e crucificar em uma cruz Ai, ai meu Deus, como sofreu meu Jesus Morreu por mim e por você Só pra nos dar o direito de viver Somaram tanto dele, bateram tanto nele Nos viram em seu rosto, gravaram pregos em tuas mãos Isso pra nos redimir e garantir a nossa salvação Pegar o nosso mestre e crucificar em uma cruz Ai, ai meu Deus, como sofreu meu Jesus Morreu por mim e por você Só pra nos dar o direito de viver Ele sofreu, ele morreu Só pra nos dar o direito de viver Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu